O seu objetivo é a proteção a longo prazo dos mangais reabilitados. Mas garantir a sustentabilidade é muitas vezes um desafio além do tempo de vida do projeto. Garantir o envolvimento ativo da comunidade e dos intervenientes durante todo o projeto de reabilitação é crucial. É por isso que a reabilitação ecológica de mangais é uma abordagem inclusiva. Se os mangais foram removidos pelas pessoas no passado, isto pode voltar a acontecer. Por exemplo, para manter rendimentos ou porque precisam da madeira para construir ou para obter carvão. Quebrar este ciclo de destruição de mangais e diminuição de rendimentos das comunidades é fundamental. Desenvolver atividades de subsistência que beneficiem de mangais saudáveis fortalece os argumentos económicos para a reabilitação e evita futuras reclamações. Trabalha em estreita colaboração com a comunidade para criar atividades sustentáveis de subsistência, como apicultura, cultivo de ostras ou aquacultura integrada em mangais. Pode introduzir a utilização de fogões energeticamente eficientes para reduzir a colheita de madeira e plantar florestas sustentáveis para um fornecimento de combustível fiável. Criar escolas é uma boa forma de desenvolver habilidades em novas técnicas junto da comunidade. Por exemplo, para introduzir mais práticas de aquicultura integrada em mangais. Um modelo eficaz é fornecer apoio financeiro e técnico para desenvolver meios de subsistência mais sustentáveis, em troca de um envolvimento ativo na conservação e reabilitação dos mangais. A abordagem dos biodireitos, desenvolvida pelo Etlans Internacional, faz exatamente isto. Pode envolver os jovens através de programas educacionais sobre conservação e reabilitação de mangais. Atraia o governo local para apoiar e sustentar a reabilitação através de políticas, planeamento e financiamento. Por exemplo, concedendo direitos de propriedade e utilização dos terrenos a longo prazo. Capacite os membros das comunidades para participarem em diálogos políticos a nível local, distrital e outros, incluindo em políticas de planeamento costeiro. Monitorize continuamente o mangal reabilitado e adapte a sua estratégia de reabilitação e financiamento conforme necessário. Isso é fundamental, pois o projeto pode não funcionar como planeado. Infelizmente, os projetos tendem a ser monitorizados durante 2 a 3 anos, uma vez que os recursos não estão disponíveis para além do período de financiamento de um projeto. Uma solução é a utilização de dados adquiridos remotamente, como o Global Mangrove Watch, para observar as condições atuais e acompanhar mudanças. Colaborar com as comunidades para monitorizar parâmetros básicos é outra opção de baixo custo, possivelmente trabalhando em conjunto com as universidades para uma monitorização mais detalhada. A melhor prática é incluir o governo e a comunidade na elaboração do orçamento e no planeamento da monitorização a longo prazo. Medir o sucesso da reabilitação ecológica do mangal não consiste em contabilizar o número de mudas ou árvores que foram plantadas. Em vez disso, meça o sucesso tendo em conta o retorno das condições adequadas para os mangais, como as condições hidrológicas, a expansão e diversidade dos mangais, o retorno da biodiversidade e o retorno dos serviços ambientais, com uma proteção contra as cheias e os meios de subsistência. Evite reivindicar o sucesso com base em taxas de sobrevivência a curto prazo. Embora a vegetação possa regressar em 5 anos, os serviços ambientais podem demorar décadas a recuperar totalmente. Antes de iniciar o seu projeto de reabilitação de mangais, faça uma pausa antes de plantar. Consulte as diretrizes de boas práticas para a reabilitação de mangais. Estas são as melhores práticas para a concessão, financiamento e implementação para garantir o sucesso a longo prazo. Desejamos-lhe boa sorte com os seus projetos.